Simbora então Procurei em outros braços Senti seu calor Procurei em outras bocas Senti seu sabor Procurei em outro corpo Um perfume seu Mas meu coração Não te esqueceu O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Agora quem sabe canta comigo, vem E pode ir embora Desse as lembranças que estarão de nós dois E a qualquer hora Acabei de ver se eu for ao tempo E não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida E vai fecha a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Sai o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar E nem tentar te convencer E um dia amei você Você vai lembrar que eu te amei É assim, ó Um, dois, três, quatro Hoje sonhei com você E era noite de lua cheia Do sonho eu te beijei A lua eu vou sem as estrelas Hoje sonhei com você Ninguém podia nos separar Só eu podia te ver Foi tão real Não quero acordar Um sonho de amor assim não pode terminar Quando acordei, abri os olhos e te vi Não era a lua cheia Mas você estava aqui Notei que o brilho das estrelas Era o brilho desse olhar E quando te beijei, você tão linda Me abraçou e disse assim sorrindo Bom dia, meu amor A minha vida é um sonho Por poder te encontrar E por você me amar 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 Valeu! Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim Por que é que eu fui querer? Porque eu te amei assim Sem alma e coração Você é tão ruim E agora que eu tô bem Você quer voltar pra mim Agora não, bebê! Então valeu! Te dei o meu amor Pedindo pra voltar Valeu demais Valeu te ver Sofrer o que sofri Sorar o que chorei Então valeu te ver Mas eu preciso te falar Tô bem melhor E alguém no seu lugar Me faz feliz Que sabe me amar Então valeu demais Te encontrar Eu ainda arranco o lacre Dessa camisa Então valeu demais Te encontrar Você tá doido Alô Cajubim Você tá começando a encostar Cajubim Você tá vendo Alô Cajubim